Bumba Meu Boi União da Baixada No sotaque da Baixada, o melhor do Maranhão Apresenta Poesias da Baixada As novas toadas do Bumba Meu Boi União da Baixada Para o ano de 2020 De segura! Ê Batuqueiro, convida teus companheiros Leva o fogo os pandeiros É hora dos instrumentos aquecer Ê Batuqueiro, convida teus companheiros Leva o fogo os pandeiros É hora dos instrumentos aquecer Eu falei com São João e ele acabou de dizer Que o tempo é ouro e não se pode perder É hora, é hora de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de dizer Que o tempo é ouro e não se pode perder É hora, é hora de cantar pra guarnecer É hora, é hora de cantar pra guarnecer É hora, é hora de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de cantar pra guarnecer É hora, é hora de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de cantar pra guarnecer Eu falei com São João e ele acabou de cantar pra guarnecer Lá vai meu boi, pra brigar no enciteiro Lá vai meu boi, pra brincar nesse teiro Primeiro chega os casuba, os índios e os vaqueiros Ele é quem chega na frente, eleva no meu ganheiro E eu só chego depois, cantando doada pra São João, meu padre o hino Primeiro chega os casuba, os índios e os vaqueiros Ele é quem chega na frente, eleva no meu ganheiro E eu só chego depois, cantando doada pra São João, meu padre o hino Primeiro chega os casuba, os índios e os vaqueiros Ele é quem chega na frente, eleva no meu ganheiro E eu só chego depois, cantando doada pra São João, meu padre o hino Primeiro chega os casuba, os índios e os vaqueiros Ele é quem chega na frente, eleva no meu ganheiro E eu só chego depois, cantando doada pra São João, meu padre o hino Amém. 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 A nem é ônibus. A lua quando o sol é bonita, antes dela sair, a noite tá nas escuras. A lua quando o sol é bonita, antes dela sair, a noite tá nas escuras. Durante o brilho o sol esquenta, o calor ninguém segura Isso é trabalho da natureza que Jesus deixou Pra viver as criaturas Durante o brilho o sol esquenta, o calor ninguém segura Isso é trabalho da natureza que Jesus deixou Pra viver as criaturas Durante o brilho,HHHHHHHHHHHH Irmã, na casa dorière Música 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 Jesus, Jesus, só morreu na cruz para nos salvar, eu chamo Jesus, não me canso de chamar, Jesus, minha casa é sua, pode entrar, eu chamo Jesus, não me canso de chamar, Jesus, minha casa é sua, pode entrar. Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Obrigado.